Oi, gente linda! Tá começando mais um vídeo da série de planner e um vídeo que vocês me pediram pra mostrar como eu colo meus adesivinhos no planner. Então, como eu decoro o meu planner com os adesivinhos que eu já ensinei a fazer nesse canal aqui. Então, se você não assistiu, vai assistir já. Tá? Então, hoje eu vou mostrar pra vocês decorando com adesivinhos o mês de janeiro de 2020. Bora! Bom, então vamos lá começar tirando algumas dúvidas. O planner que eu uso é um planner da My Planner, a marca chama My Planner. Eu ganhei de presente esse ano, né, no caso. E ele é um planner que não é datado. Como assim é um planner que não é datado, Juliana? Ele tem as datas, mas você não precisa comprar ele no começo do ano. Tanto que o meu eu ganhei em junho já, né? E aí ele vai até maio do ano que vem. Então, o que eu vou fazer hoje, gente? Hoje a gente vai arrumar o meu janeiro. Meu janeiro. De 2020, justamente porque ele é um planner que dá pra ser comprado em qualquer época do ano. E aí ele tem um ano a partir do momento que você comprou. Então, pra quem nunca viu o meu planner, tem essa primeira folha aqui, né, que tem o meu janeiro. Tem essa página aqui atrás, que é em janeiro eu quero. Aí você bota as suas metas. Eu acredito nos meus planos, inspiração. Aqui tem um My Checklist, que você pode fazer o que você quiser. Eu normalmente coloco os trabalhos que eu tenho que entregar no mês. E aí eu vou ticando os trabalhos quando eu já entreguei. Aqui tem a visão do calendário geral, que você pode colar bolinhas. E a gente vai colar juntas hoje. Tem aqui a semana. Eu já colei aqui, porque eu gravei um outro vídeo, eu precisava de espaço em branco pra colar. Mas aqui ele vem em branco, tá? Ele vem como tá nessa página aqui, em branco. Pra você também colar as bolinhas dos dias. E é isso, gente. São as semanas. Aí no final do mês, tem aqui um índice do mês. Uns quadradinhos pra você completar o que você quiser, no caso. E aí aqui tem o balanço financeiro, tá? E aqui tem um planeje e faça acontecer, que é... Meu objetivo é passo a passo pra chegar lá, e meu objetivo é passo a passo pra chegar lá. E um traqueador de hábitos aqui. Quase nunca uso isso, tá, gente? Mas vamos começar colando as bolinhas de dias do nosso mês. Dá pra você colar as próprias bolinhas do My Planner, ou você pode escrever a lápis. Eu vou colar as bolinhas. Então, ó, veio esses dots, dates aqui no meu planner. E aí vou escolher... O que eu vou escolher? Teoricamente é essa cor aqui, não. Janeiro é rosa, teoricamente. Então vamos no rosa. Pegar um calendário de 2020. Janeiro começa numa quarta-feira, que é dia 1, né? Então dia 1 de janeiro é quarta-feira. Bom, aí colei, sobraram os adesivinhos, vou guardar. E aí vamos aqui pra primeira semana, e aqui também é pra colar o adesivinho. Tem um outro beijinho aqui, dá pra ser o beijinho, mas acho que eu vou colocar o azulzinho. Bom, então as datas definidas eu vou começar a organizar a minha semana, colar, né? Então decorar a minha semana. Deixa eu levar o calendário pra lá. Aqui é onde a gente vai começar, de fato, a decorar, né? Aí lembra que eu ensinei vocês a imprimir os próprios adesivinhos em cartelas? Estamos aqui com as cartelinhas. Aí eu vou escolher qual que eu vou usar na primeira semana aí de janeiro. Eu acho que eu vou usar essa cartelinha aqui, que eu gostei bastante. Acho que tá bom pra começar o ano, com umas pedras e tudo mais. Então vou começar cortando os adesivinhos, né, gente? Vamos lá. Bom, então adesivos cortados eu vou começar pela segunda semana, pra poder colar na semana inteira. Porque a primeira, dois dias, segunda e terça, não tem, né? O dia um começa na quarta. Então eu vou começar aqui pela segunda semana, porque daí eu já vou usar essa cartela. E o que sobrar dessa cartela eu uso na semana anterior, que tem menos dias, né? Então eu cortei aqui a tira pra ela caber aqui embaixo. E eu gosto bastante dessa cartela aqui, dessas cartelas de adesivo, porque ela já vem meio que na mesma cor. Então já vem na mesma cartela de cores. E aí quando você vai colar, já fica bonitinho na mesma cartela. Esses adesivos aqui que tem essas linhas, eu normalmente uso pra colocar atividades do dia e tal. Então antes de colar, eu vou fazer mais ou menos como eu acho que vai ficar. Como eu acho que poderia ficar no caso, né? Pra ficar bonitinho. E já vou vendo, entendeu? Antes de sair colando pra ver se vai ficar esteticamente legal e tudo mais. Esses daqui, gente, eles são adesivos de enfeite, né? São adesivos que não dá pra escrever em cima. Eles já são todos ilustrados, então não dá pra escrever em cima. Então eu vou deixar por último, porque daí quando a gente já tiver colocado os que dão pra escrever em cima, a gente coloca os decorativos. Montei aqui mais ou menos o que eu acho que ficaria bom. Aí vou começar a encaixar os que não são escrevíveis, no caso, né? Os que não dá pra escrever em cima. E aí eu vou ver se eles encaixam, no caso, né? Porque nem sempre encaixa, gente, na vida. Às vezes a gente guarda pra usar depois, entendeu? Vamos lá. Eu queria muito usar esse em algum lugar. Mas acho que, por exemplo, esse aqui já não encaixa mais nessas páginas, tá vendo? Então eu vou deixar pra as anteriores ou pras próximas e tal. Eu acho que esse seria aqui um bom exemplo de como fazer uma página. Esses coraçõezinhos aqui, esses adesivos de coração, eu uso pra escrever na frente a função. O que eu vou fazer? Então, ai, fazer texto de looks com preto, sei lá. Pagar conta de fulano. Organizar não sei o quê. E eu vou colocando isso, entendeu? Então, gravar vídeo de planner na segunda, por exemplo. No caso, hoje seria isso. Então, vou começar a colar. Eu gostei do jeito que ficou assim. Talvez, eventualmente, eu mude alguma coisa assim, tipo esse aqui pra cima, não sei. Mas eu gostei do jeito que ficou isso. Achei que as cores estão ornando. Achei que tem os espaços pra eu escrever nos dias que eu preciso escrever. O fim de semana tá livrão, né? O fim de semana tá sempre meu livrão. E aí, vou começar a colar, então. Bom, acho que não vai ficar muito reto, porque eu não consigo virar o planner pra colar. Se não, vocês não vão ver. É nada. Ah, vale dizer que esse aqui, ó, é um adesivo que você poderia ter cortado pedacinho por pedacinho e colado separado. Mas eu optei por deixar eles juntinhos e fazer como se fosse um desses aqui, só que de frentinha, sabe? Então, você pode cortar o que você quiser, deixar menor. Esse é o legal de cortar adesivinhos, gente. Aí, ó, essas flechinhas, eu gosto, às vezes, de usar as duas, uma em cima da outra, como se fosse um sombreadinho. Então, eu colo primeiro uma, depois eu colo a outra em cima. Vou mostrar. Aí, ó, elas ficam assim, tá vendo? Vamos pra próxima aqui. E agora, eu vou colar a última coisa, que é essa tira de desenho, que Deus me ajude, porque tem que ficar reta. Porque eu tenho toque. Pronto, ficou reta. E aqui está uma semana de planner decorado. Porém, gente, já aproveito pra fazer a minha programação de vídeos. Então, isso aqui são coisas que eu vou escrever, anotar, jobs que eu tenho que entregar, o que eu tenho que produzir e tal. Mas eu sei que eu vou fazer vídeos no YouTube. E eu faço vídeos em dias certos, que normalmente é de terça, quinta e sexta. E eu abarrotei a sexta, não tenho nem onde pôr o negocinho da sexta. Tudo bem. Posso pôr aqui, ó. Não sei onde eu vou pôr isso aqui agora. Aí, ó, não me programei direito, tá vendo? E segunda, teoricamente, teria o planner, mas eu não sei se a gente vai continuar o planner até janeiro. Vocês me digam se a gente continua o planner até janeiro, se não continua e tal. Então, também já temos aqui os nossos vídeos de YouTube. E eu não sei se eu vou colar na segunda, porque eu não sei se essa série vai continuar no ano que vem. Vocês que vão me dizer. E aí, com o que sobrou da cartelinha desses adesivos, a gente completa essa semaninha que faltou aqui. Que é o comecinho do mês. Ninguém vai estar trabalhando, porque vamos estar tudo voltando de viagem. Mas vou decorar, porque quero um planner bonito. Então, me deixem. Pronto. Aí, eu usei os que sobraram mesmo. E na primeira semana do ano, né? Que é uma semana que, pra mim, é meio morta, porque eu ainda tô viajando. E aí, não pego trabalho, não pego nada. Vou só decorar, porque eu quero que o meu planner fique bonito mesmo. Então, vamos colar. E eu vou colocar aqui também, gente, porque às vezes, mesmo que eu esteja viajando, né? A gente ainda tem as boletas pra pagar. Tem os boletos que chegam, não importa se é ano novo ou não. Então, eu uso o planner mesmo quando eu não estou fazendo nenhum trabalho e tal. Dá pra usar pra fazer isso. Esse é lindíssimo. Ó, umas pedras pra já começar o ano com energia boa, amores. Então, ficamos assim. Minha primeira semana de janeiro. E a segunda semana de janeiro, que já começa ali, ó. O ano 2020. Também com as pedras pra trazer a boa energia e tudo mais. Ainda assim, ó. Vocês viram que eu usei a cartelinha? Mas, sobraram vários adesivos da cartelinha, né? Então, é por isso que eu tenho as caixinhas que eu guardo as coisas. Porque sempre acaba sobrando. Não dá pra você atoxar um monte de coisa. Nem tem espaço pra isso. E aí, na próxima semana, eu já vou fazer de outro jeito. Com outras cores. Então, vamos fazer janeiro inteiro juntas. Porque eu sou dessas. Eu vou ficar três anos gravando. Vamos fazer janeiro juntos. Então, eu vou usar esse daqui da Lhama. Ah, é um dos que eu mais gosto, esse, gente. E vou fazer esta segunda semana de janeiro com ele de novo. Dimi de novo, que gosto muito. Vou cortar e a gente vai fazer com ele. Bom, então, estamos aqui com tudo cortado. E aí, esse, igualzinho ao outro, eu também deixei sobrar. Porque eu vou colar só se faltar alguma coisa e tal. Agora, vamos analisar. Como vocês podem ver, é muito adesivinho que vem numa cartela. Então, não dá pra preencher. E eles têm exatamente a mesma configuração da cartela que a gente usou na anterior. Só mudam as cores e o tema. Então, eu acho que eu não vou organizar do mesmo jeito que foi a semana passada, pra não ficar monótono, né? Mas, vamos organizar isso aqui de um jeito bonitinho. Aí, vou distribuindo também pelas cores, sabe? Tipo, vendo as cores. Como é que vai ficando bom. Achei que ficou bom. Não precisa ficar sempre muito lotado, sabe? Então, vou começar a colar do jeito que achei bonitinho. E pronto. Temos aqui, então, a nossa primeira semana. A nossa segunda semana. A nossa terceira semana. Vamos colar os adesivinhos do YouTube, já. Vou colar um aqui. Outro na quinta. E outro na sexta. Pronto. Já colamos os adesivinhos do YouTube. Então, temos o YouTube na segunda semana. Temos na terceira semana. E aí, como sobrou um monte de adesivos dessa cartela ainda, vou pra quarta semana com a mesma cartela. Acho que ficou bonitinho também. Acho que tá bom, tá mais que lindo que o outro. Mas, tá tudo certo. Vamos lá. Ficou muito torto, Deus. Ficou muito torto. Que ódio. Odeio coisa torta, gente. Aparentemente, essas páginas vão ser todas tortas, no caso, né? Porque eu errei um monte aqui. Já tô ficando cansada, eu acho. Acabou a minha bateria, então não sei se filmou eu colando. Mas terminei aqui a última semana de janeiro de 2020. É assim que ficou minha última semana de janeiro. Eu não sei que momento que cortou o vídeo, porque acabou a bateria no meio da hora que eu tava colando aqui os adesivinhos, montando. Espero que tenha dado pra ver, né? Enfim, vou repetir só. Tá colado já. Mas, basicamente, isso aqui eu não escolhi nenhuma cartelinha pronta. Eu fui pegando adesivinhos que eu tinha, coloridinhos, todos nos mesmos tons, né? Então, alguns tons de rosa e esse verde água, só pra dar uma clareada ali, né? E aí, depois, eu vou decorar conforme eu for escrevendo no planner e grifando com a marca-texto. Muito provavelmente, nessas duas páginas, eu vou usar essas duas grifa-textos. Talvez a roxinha, se eu quiser dar um destaque ou outra coisa, sim. Já nessa daqui e nessa daqui anterior, eu provavelmente vou usar a grifa-texto azul, a laranja e a verde, que são os tons dos adesivos, né? Então, os adesivos ficaram assim. E aí, provavelmente, eu vou decorar com essas três grifa-textos. Escrever em preto e grifar com elas por cima. E aqui, nessa primeira, é tudo roxo e azul. Provavelmente, eu vou usar essas três de novo também. Talvez eu nem use azul, viu, gente? Porque já tem muito azul. Talvez eu use só o rosa e o roxo mesmo. Então, eu vou retomar pra vocês verem como que ficou a minha decoração do planner de janeiro 2020. Vamos lá. Primeira semana. Segunda semana. Terceira semana. Tudo torto. Quarta semana. Essa ficou bem torta. E quinta semana. Dá pra ter uma ideia, mais ou menos, né? De como colar adesivinho, espaçar e tudo mais. Aqui, eu só usei os adesivinhos mesmo. Eu não usei a washi tape. Eu posso fazer um vídeo de como usar a washi tape. Se vocês quiserem também, me contem aqui nos comentários. E me contem também o que mais vocês querem ver, né? Eu sei que vocês querem ver o que eu anoto no planner. Então, pode ser que o próximo vídeo eu faça disso. Vocês me contem. E também como usar a washi tape. E ver o que vocês preferem. Se vocês querem os dois. E tudo mais. É isso. Olha que lindíssima essa semana, gente. Tá perfeita. Amei. E é isso, gente linda. É assim que eu decoro o meu planner. Com os adesivinhos que eu mesma imprimo em casa. Mas, ainda tem várias coisinhas aí que eu uso. Então, assim, eu sei que vocês já me pediram coisas do tipo o que escrever no planner. Como ficar bonitinho quando você escreve no planner. Como usar washi tapes e tudo mais. Então, eu tô me programando pra gravar também esses vídeos. Mas eu quero saber qual deles vocês querem primeiro. Então, me deixa aqui nos comentários. Qual você quer. Qual o próximo vídeo sobre planner vocês querem. Não esqueçam que a série tá muito fofinha. Vejam também os outros vídeos da série. Se inscrevam no canal pra não perder os próximos. E deixa o seu joinha pra eu saber que você tá gostando. Que você tá curtindo. E que o tema te interessa. Ou que você só tem curiosidade mesmo de saber sobre isso. É isso, gente. E ainda muito obrigada por terem ficado comigo. Por terem assistido. E a gente se vê na próxima. Beijos gigantes no coração. E aí E aí E aí E aí Obrigado.